Olá você da Sensação FM, estou aqui com o Tejim, que é o idealizador da cavalgada, a maior cavalgada da região. As expectativas são as melhores, né Tejim? Tudo bem? Beleza, um bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com o pessoal da Sensação, uma grande rádio que veio que nos dão apoio pra gente. E a gente está aqui começando a organizar pra poder concentração da Passaria Cavalgada. O movimento, a expectativa é grande, o movimento é esperado. Estamos aqui aguardando a chegada do todo o pessoal que está vindo de fora, pra gente poder realmente, daqui a pouco, dar início a cavalgada pelas ruas da cidade, percorrendo por 13 quilômetros e depois voltando ao Parque Exposição. E lembrando a todos que a cavalgada é uma festa para todos. Quem não tiver a camisa pode entrar na festa também. A camisa é pra ter direito ao almoço e churrasco. Mas quem quiser vir na festa, a festa é a besta, é uma festa familiar, é uma festa para todos. Com certeza. As expectativas são as melhores possíveis. Pra você que está nos acompanhando neste momento, você está percebendo vários estrelétricos já por aqui. O estacionamento já está cheio, né? E os cavaleiros não param de chegar. Tem gente de que lado, Tejinho? É, igual eu tive lá aquele dia na rádio, Elisa, eu falei isso. Me perguntou, né, o que eu achava do movimento, do pessoal de fora se vinha. Eu falei que eu visitei 58 cidades, falei, o resultado vai ser domingo. Mas todos os amigos de fora prometeram, compareceram aqui em peso. Amizade é bom por cá disso. Os amigos são grandes companheiros, estão aqui hoje marcando presença, incentivando a minha cavalgada, que eu sempre também participo da cavalgada deles. E hoje eu marcar presença aqui, para alegrar a nossa cidade. E parabéns ao pessoal da sensação mais uma vez. Muito obrigado. Está aqui o Tejinho, realizador dessa cavalgada, junto com seus amigos, fazendo a maior cavalgada da região. Cavalgada do Tejinho. Vale a pena você que está aí vir para a cavalgada, porque está sensacional e vai ficar melhor ainda. Cavalgada do Tejinho